Eu não canto, eu não tenho voz de cantor, eu sou um péssimo cantor. Mas eu me lembro de uma toadazinha do Ekel Tavares, que eu já ouvi Nesita cantando. E ouso cantar para vocês, vocês me desculpem. Você conhece a música, Joãozinho? Conhece, o Joãozinho conhece tudo. Vamos lá, mais perto dele um pouco. Vamos lá. Você tá vendo essa casinha, simplesinha, toda branca de sapê. Diz que ela veve no abandono, não tem dono, e se tem, ninguém não vê. Uma roseira cobre a banda da varanda, e num pé de cambucá. Quando o dia se levanta, virgem santa, ficam sim de sabiá. Deixa falar toda essa gente maldizente, bem que tem um morador. Sabe quem mora dentro dela, é o Cé Gazela, o maior dos cantados. Quando o dia se levanta, virgem santa, é o Cé Sailela, o pior dos cantos. Ela pegou, não disse nada Deu risada Pondo os olhos E se casar mais um dia Que agonia Quando em casa ele voltou Zé Gazela Viu-se a Rita Muito afrita Tava lá, mané, senhor Canta comigo Tem duas cruz entrelaçada Bem na estrada Escreveram por detrás Numa casa de caboclo Um é pouco Dois é bom Três é demais Obrigada, Paulo Meu Deus do céu Isso é muito raro Um grande ator desse Cantando aqui pra nós Eu tô muito emocionada Naquele tempo a gente Se tratava assim muito Graçamente, né? Canta aí Agora você merece um tratamento muito fino Eu acho que eu merecia um prêmio pela minha coragem De cantar em público Porque como vocês viram Como cantor eu sou péssimo Ah, Paulo Maravilha Maravilha Ao Tram, querido Amigo de tantos anos O Brasil inteiro te agradece Pelo que você tem feito Há tantos anos Pela nossa cultura E como diz o Caipira A casa é vossa Gostou do cenário? Gostou da cozinha? Tá lindo A gente se sente em casa mesmo É verdade Então, adeus Muito obrigado, viu? Por sua presença Eu te agradeço Eu agradeço por essa oportunidade Muito obrigado